Sempre que passas por mim Porque olho para ti E tu a mirar-me Olharás Já está farta de saber que não posso O que tu estás fazendo Fazendo-me sofrer Eu mori Não me faça de sufrer 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 Eu mori, não me faça de sufrer Eu mori, não me faça de sufrer No outro dia te vi, te vi demandar Tu pensas que isso é bonito Mas isso a mim me magou Não brinques assim comigo Por que não há brincar? Aquilo que eu sinto em ti É o amor que Deus me lê Ai, eu mori, não me faça de sufrer 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 Aquilo que me fizestes olha que não estava Não gostas do meu coração sabendo que eu te queria Arrependida que tu vais, vais-me poder perdão Eu a ti já não te quero, não gosto do meu coração Eu mori, não me fasse de sofrer 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 Eu mori, não me fasse de sofrer